Agora sim que a gente vai usar a ferramenta para poder automatizar essas pesquisas que a gente fez manualmente. Então, é uma forma de você usar para poder fazer uma pesquisa mais profunda. Talvez tenha alguns endereços, tenha alguma tecnologia que você não tenha conhecimento. Por exemplo, Wordpress, PHP, entre outros. E você usando a ferramenta para poder automatizar esse processo, você vai perder menos tempo de ficar pesquisando manualmente e também, talvez, algumas informações sensíveis não parem, ele não deixe passar. Então, deixa eu abrir aqui o terminal, como já está aqui no terminal, e você digitar aqui DIRB, essa ferramenta, para você digitar, aperter, e se você não quiser instalar, apertei o DIRB, para poder fazer a instalação dela. Dessa forma aqui, tá? E está aqui, né? Então, se eu digitar aqui DIRB, vai ter algumas informações, né? Como eu devo usar o DIRB, né? Então, deixa eu diminuir essa tela aqui. Diminuir mais. Aí, aqui tem algumas informações e tal, que você pode usar, tá? E, aqui, o comando direto, né? Simples, né? Como que você deve usar esse DIRB. Então, é simples, né? Basta você digitar aqui DIMI, pegar aqui o diretório, que você quer fazer aí, o scanner, por exemplo. Espera aí, copiar o jeito que está aqui. E vou colocar lá. Você tem que colocar o HTTP também, tá? Colocar aqui HTTP, HTTP, dois ponto barra bar, que é igual? Igual ele está abrindo sites, tá? Então, deixa eu abrir aqui, ó. No dia que está aqui, eu vou copiar. Eu posso até escolher aqui, ó. Porque se você copiar no dia que está aqui, no dia que você pegou o navegador, ele vai vir com as informações. Aqui, se eu der um ENT aqui, ó. Ele já vai fazer a barredura, né? Ele vai barrer, né? Então aqui ele vai encontrar Diretórios Esse que eu posso usar aqui para Final 9, por exemplo, também E ele vai Barrer aqui, ó Diretório por diretório, vai ver se encontra Uma coisa, que por exemplo aqui Ele encontrou aqui O código 200 para o abalto Para o caminho abalto Aqui para o Código 403, que é o Combin, para o CGI.bin Por exemplo, CGI.bin Eu posso dar uma verificada nele Que eu sei que é o código 300 Que é o código que a gente Não tem acesso, mas eu posso Com curiosidade de abrir aqui para ver se Vai entrar nesse código, só para você ver Deitar aqui, agora deve carregar Aí, deu acesso negado Beleza, então Esse daqui eu sei que Poderia entrar no IPCort que é o acesso negado Aí aqui, ó Na verdade ele está muito rápido, né E já varreu e tal, né E eu poderia fazer também Para o outro também, né Final 5 É aqui, ó Você vê aqui que ele está pegando A old list padrão, né Que é a old list padrão do 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 Que ele está dentro desse diretório aqui, né Né Diretório Deixa eu ver se eu sei selecionar isso aqui Deixa eu dar um goto cê Ele está dentro do diretório aqui, né Tá só dentro do diretório aqui, ó Que ele está aqui Que é MS É CD Online Aqui, ó No old list Deu um MS aqui, ó Aí aqui tem o diretório Do 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 Para você usar aí de ataque de força bruta Aí tem o comum Que é o comum Tem aqui Os mais usados, né O small Que é o pequeno, né O comum é o É o normal O small pequeno Contém É Mais pouca lista de old list, né É lista de É De old list, né Liste de old De palavras, né E a big Contém bastante old list, né Então Essas duas é bastante usado E tem outros também Tem aqui Spank Tem Mutations Tem Dex Tem Stations Tem Okran E Catala Tal Tem entre outros, né Tem aqui Divulmos também É Eu vou até demonstrar aqui Como usar Fazer o apontamento Usando para essa old list, tá O que eu estou mostrando tudo isso Antes de realizar o workforce Deixar acontecendo É Para você É É Para você tentar É Usar o máximo possível Das informações, né É De old list do dia Né Para você Aprender Usar old list Da forma Mais Prática, né Do jeito que te ajuda Melhor Tomei Tomei Do jeito que te ajuda Tomei Tomei